Uma mulher foi agredida a coronhadas de arma de fogo por seu companheiro na noite de sábado, dia 14. O fato aconteceu na Avenida Laguna Vila Operária. De acordo com a vítima, ela foi agredida após um desentendimento com o companheiro, que em posse de um revólver, acabou desferindo coronhadas em sua cabeça. Ainda segundo a vítima, após a agressão, o homem ainda efetuou quatro disparos próximos ao seu rosto, fez ameaças e na sequência fugiu em uma dodge da cota de cor vermelha. Após serem acionados os policiais militares em patrulhamento, lograram êxito em localizar o agressor e a arma utilizada. A arma e o agressor foram encaminhados para a nona SDP para as medidas cabíveis. Isso, nós recebemos a denúncia de que esse indivíduo possuía arma de fogo dentro de sua residência, então a equipe da Rotam deslocou até esse local e conseguiu localizar esse autor, que estava de porte de um revólver calibre 38 e também possuía mandado de prisão em aberto. Então ele foi encaminhado à delegacia juntamente com essa arma. Legenda Adriana Zanotto